Eu atendo muito o problema de tireoide, diabético, isso no meu dia a dia, foi até o porquê de eu começar a estudar endócrino. O encaminhamento nas redes de saúde, né, da assistência básica, eram muito demorados para endócrino e eu tinha que me virar. E para não deixar o paciente sofrendo ajuste de dose, diabético, insulina, com receio de dar alguma dosagem a mais, da hipoglicemia. Tinha um histórico de um paciente, assim, que ele veio para emagrecimento, simples. Aí ele veio no atendimento comigo, achei o fenótipo já um pouquinho diferente. Como eu tenho uma equipe que atende junto, né, nutrição, educação física, e ele estava se saindo muito bem em todos os aspectos. Porém, veio o exame hormonal baseado no que eu já tinha visto, porque ele tinha queixas de hipogonadismo. Mas aí eu pego o examezinho dele, além da testosterona super baixa, ele H, com esse H tudo alto. Eu, ai, só pode ser um Clenetel. Aí, segui para, cara, eu te faço, fiz todos os exames na sequência. Mas, olha, foi o momento que eu, meu Deus do céu, que a gente está acostumada... Como você se sentiu? Meu Deus, que pepino! Então, isso me deu ainda mais aquela certeza, não, eu preciso saber muito mais. Não posso me acostumar a ficar só no arroz com feijão. E aí, com o teu curso, eu consegui entender muito melhor, assim, ó, é muito mais fácil. E, realmente, quando tu te linca na ideia, que é a doença, o porquê, quais as formas, é familiar, não é familiar, é genético. Nossa, parece que sai uma cortina da tua frente. Meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? Por que que não falaram isso? O cara tenta vir. Agora, é paz. Eu me sinto muito mais tranquila. Eu ficava tensa, porque, assim, eu tenho que explicar para o paciente. Agora, a minha forma de explicar, pelo fato de as coisas estarem fazendo muito mais sentido, está muito mais fácil. Cada aula é um mundo, assim, que abre na tua cabeça. Olha, creio que no Brasil não tem melhor.